A gente vai chamar e para explicar, já tem explicação para você, vem para cá, a gente vai chamar para explicar, já está conosco aqui para explicar essa decisão do Parlamento da França agora, Vitélio Brustolin, muito obrigada, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Boa tarde, professor. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o que significa, então, o tal voto de desconfiança que acaba de derrubar em 60 anos, pela primeira vez, o Premier da França. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. A última vez que aconteceu isso foi em 1962, no governo do Charles de Gaulle. A Quinta República, que existe desde 1958, só passou por isso duas vezes. Então, vejam como esse momento é inédito. A questão é que, no ano passado, Débora, o governo do Macron já tinha tentado passar, na verdade, passou um projeto de reforma na Previdência, usando um artifício, que é o artigo 49.3 da Constituição Francesa, com o qual você não precisa passar pelo Parlamento uma proposta. O Macron fez isso e passou por um voto de desconfiança no ano passado. Desta vez, o Barnier tentou fazer o mesmo, pegou o mesmo artigo da Constituição, Débora, tentou aprovar uma reforma fiscal na França, porque a economia francesa está com um déficit de mais de 6% do PIB, muito acima do exigido pela União Europeia, que é até de 3%. Essa proposta foi muito criticada, tanto pela esquerda quanto pela direita, lembrando que o governo Macron é considerado centro-direita. E esse primeiro-ministro acabou não tendo o apoio, nem de um lado, nem do outro, do espectro político. Ele esperava que a direita da Marine Le Pen fosse apoiá-lo, mas ela não fez isso. Ela fez várias exigências, inclusive, de que se atrasasse a reforma nas pensões da França. E o governo Macron não aceitou isso, tentou fazer essa manobra constitucional, só que a manobra constitucional dá direito aos partidos do parlamento de pedir esse voto de desconfiança que acabou sendo aprovado, Débora.